Você gostaria de me dar o seu depoimento sobre o grupo da Anisha? Sim. Primeiro o seu nome, qual é? Eu sou a Avani. Você veio de Portugal? Portugal, via Fortaleza. Via Fortaleza? Sim. E está fazendo o grupo da Anisha aqui? Estou fazendo o grupo da Anisha. E o que acha? Delicioso. Maravilhoso. Delicioso. Maravilhoso, sim. E daí, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é o Pulse Session 3, amanhã em Belo Horizonte. Opa, bacana. Seis dias. Boa sorte para todos nós. Obrigada. Tchau.